O Parque Iluminação Nosso, houve na época da Electro, ela passou esse serviço para a Prefeitura. E aí, o que aconteceu? A gente hoje faz a manutenção da troca das lâmpadas, as coisas, quem morre, quem faz é a Prefeitura. A gente vem fazendo um trabalho, existe um trabalho junto à Electro, uma parceria aí, e a gente deve, até o final do ano, trocar nas avenidas principais de Rio Claro, já tudo para LED. E existe um plano do nosso prefeito Gustavo, que já vem viabilizando a questão de recursos, as coisas, para que a gente consiga levar o LED hoje, porque assim, hoje nós já demos um passo à frente. Nós já melhoramos a questão do atendimento à população com respeito à eliminação pública, onde abre-se o chamado, a pessoa coloca o ponto dela lá, e a Prefeitura vai lá, num prazo de 48 horas aí. A gente tem feito isso aí, e agora a gente está indo para um outro passo, que é melhorar a questão, o gasto energético, e melhorar a eliminação. Eu acho que essas coisas, já teve alguns pontos agora recentes, nós fizemos agora uma contrapartida ali, na região do Lago Azul, na Rua 2, Avenida 46 inteira, se você passar lá, está um dia, porque foi trocado tudo para LED, o entorno da praça ali do Senai, porque era uma contrapartida do empreendimento, a Prefeitura fez o projeto junto com a... e fez a troca lá. Quer dizer, isso vai acontecer em mais locais, mas nesse primeiro momento vai ser nas avenidas principais, e logo na sequência se vê no estudo aí, para atender todos os bairros aí também. Nesse caso são as construtoras, que fazem empreendimentos aqui no município, que elas precisam dar uma contrapartida, e esse dinheiro é usado então para melhorias na iluminação. Isso, especificamente nesse caso, foi utilizado para fazer essa melhoria. E quem passar no local vai ver como ficou bom. A diferença, né? A diferença. Eu acho que assim, o parque nosso elétrico é um parque antigo, né? E por isso que eu acho que a gente vem, sofre bastante, porque você vem, não tinha as manutenções devidas no passado, né? Às vezes é feita a troca da luminária, mas dias depois volta a apresentar o problema. É por causa desse tempo de existência já? É, você tem vários tipos de problema que podem estar. Desde uma lâmpada que queimou, né? A um disjuntor, a uma chave magnética, a um fio, não sei o que, a um bocal. Quer dizer, então você tem, digamos assim. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, teve um problema, e depois de, sei lá, dois dias, três dias, aconteceu outro problema. Pode acontecer, porque como é eletrônico o negócio, ele é sensível. Então, às vezes, a pessoa até acha, é a lâmpada, não é a lâmpada. A lâmpada não foi nem trocada. Às vezes é um problema no bocal, às vezes é um problema no fio, um problema elétrico, uma chave magnética. E o claro, só para você ter uma ideia, tem a chave magnética, que ela é ligada, ela segura, quando cai uma linha inteira, muitas vezes você vê um trecho apagado, não é porque o problema está em todos os posses, é que tem uma chave magnética que caiu naquele poste e derrubou dez posses. E isso também nós estamos fazendo essa substituição. Estamos tirando e estamos individualizando esses pontos também, para que melhorar o serviço das pessoas também. Então, o procedimento correto, se o cidadão tem uma luminária apagada em frente à sua casa, pegar o número que está ali no poste, tem uma identificação ali, entrar no site da prefeitura e fazer o registro da queixa. Perfeito. Esse é o melhor procedimento que tem. E tenha certeza do seguinte, você vai fazer lá e você vai ser atendido. Esse tempo de atendimento foi reduzido também, porque no início do ano tinha muita queixa, né, Ronald? Não, eu digo para você assim, quando a gente assumiu, eu acho que tinha, para você ter uma ideia, acho ou não, tenho certeza, tinha mais de 3.500 pontos apagados. Num parque, que nós temos mais de 25 mil lâmpadas, então estamos falando aí em torno de 15% as coisas. Hoje eu falo para você que a gente está em uma crescente, hoje tem sido atendido, as pessoas estão até elogiadas, a equipe nossa que está na rua, que são as três equipes aí que rodam de manhã à tarde e à noite, a população, ela está sentindo isso aí, nossa, veio tão rápido agora, quer dizer, então isso tem acontecido também, viu? Tchau.